O sonho, o poder da cura, dá certo sim, é muita habilidade meu povo, canta, canta unido de Padre Miguel. Os tambores na floresta, são clamores pela cura, a raiz se manifesta, onde a seiva se mistura, cai a tarde e vai cruzando o seu eiê, o olhar sagrado vai resplandecer, a quem foi um dia escravo, senhor do axé, axé. O sonho, macera nas folhas a pé, o sonho, prepare o pilão, a sua missão é legado de Olô do Marê. E catendê-la na mata da jurema, doce eu e, doce o orixá. Abô, abô, preto velho ensinou, hoje eu quero me banhar. E catendê-la na mata da jurema, doce eu e, doce o orixá. Abô, 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 preto velho ensinou, hoje eu quero me banhar. A lua de prata clareia, papalossa e na aldeia Xangô, tentou-se apoderar, chamou os ventos de Anzã. Mas o mistério sempre estará, nas mãos do filho de Nanã. Oxalá, ao seu herdeiro, minha devoção, Corumila, traz em seus olhos luta a proteção. Ouça, meu remédio da alma, ouça a sangue, que vai além. Chegou o dia, na tribo da vila que tem. Vai ter jurem, rogões e alapês, roçã e motuba, hoje é o nido de Padre Miguel, tem o poder de curar. Vai ter jurem, rogões e alapês, roçã e motuba, hoje é o nido de Padre Miguel, tem o poder de curar. Os tambores, os tambores na floresta, são clamores pela cura. A raiz se manifesta, onde a ceiba se mistura. Cai a capa, faz no santo céu, eiê, o olhar sagrado vai resplandecer. Até foi um dia a entrar, o Senhor do Axé, Axé. Ozanha, em macera das folhas da fé, ozanha, trepa e o pilão. A sua missão é gasto, onde eu vou do marê. E que atendei lá na lava da jurema, o seu e, o senhorita. A boca, o meu peito ensinou, hoje eu quero me banhar. E que atendei lá na lava da jurema, o seu e, o senhorita. A boca, a boca, o meu peito ensinou, hoje eu quero me banhar. A lua de prata clareia, a paparruça e na aldeia Xangô, tentou se apoderar. A boca, o meu peito ensinou, hoje eu quero me banhar. Moro de lá, mas em seus olhos nossa proteção O samba é o remédio da alma, força saem E vai além, revoltia, na tribo da vila que vem Vai ter xerê, rodões de arrabeis, força imundo Hoje a unido de Padre Miguel tem o poder de curar Oh, oh grande arrabeis, oh sangue de Padre Miguel Quem me tem? Tem o poder de curar É muita habilidade, meu povo